Ontem a gente falou rapidamente sobre o aniversário do Super Chico. Foi, foi. Cinco aninhos? Cinco aninhos. Então hoje você preparou fotos especiais. Ai, tem fotos especiais dele. Dá pra colocar a primeira? Cadê? Cadê? Cadê a foto? Olha isso aí, ó. Mas hoje a gente vai mostrar alguns cliques dele aqui, Flávio. Que é uma forma de fazer uma pequena homenagem a esse pequeno, grande, super herói que nos ensina que o sorriso é arma pra combater qualquer adversidade da vida, né? Super Chico é sinônimo de alegria, de força. Ano passado a gente contou a história dele aqui, Chiquinho, aqui no programa e tal. É verdade. A sua luta pra sobreviver desde a barriga da mamãe, né? Até agora. Super Chico venceu a Covid no ano passado. É isso mesmo. E aí vive esbanjando vitalidade e essa fofura nas redes sociais. Beijo, Chico! Beijo pra Dani, que é a mamãe do Chico. A Dani é maravilhosa também. Pra as irmãzinhas dele, a Bia, a Clara. Super beijo pra vocês. Cinco aninhos do Super Chico. Pode esmagar, não dá, senhor? Não, dá vontade de pegar essa bochecha. Ai, meu Deus! Olha essa bochecha! Não, olha isso aí! Ela tá apertada. Ela é a mais linda do mundo! Tão bonitinho! É mesmo! Beijo, Chico! Beijo, Chico! Beijo, Dani, beijo pra toda a família. Parabéns, Chico. Cinco aninhos do Super Chico. Beijo, Dani.